Música Baixa essa porra, você ficou maluco é? Os vizinhos vivem reclamando Quer baixar essa porra? Vamos, vamos pessoal, rápido Paula Marcondes Uma mulher que você já viu em várias capas de revistas Em fotos, em muitos filmes comerciais de televisão Foi morta a noite passada em sua residência Enquanto tomava banho de banheira Se relaciona com as pessoas que estão ao redor, né? Ah, e você? Devia se relacionar com as mesmas pessoas também, não? Você está querendo saber se eu transava com os mesmos homens que ela, é isso? O que eu quero saber são mais detalhes do caso Era um corpo para... Você acharia estranho se eu lhe dissesse que... Antes de casar com ela, nós nunca... Mas a separação, não foi por causa do outro... Não, não é o que você está pensando Fui eu que negligenciei com ela, deixando-a só Eu fui injusto com ela Presente, é o primeiro teste gravado da Paula Eu vou viajar agora Mas se você estiver interessado, pode assistir o meu aparelho Eu sou o Paulo Marcondes, eu sei quem te matou Eu sou o Paulo Marcondes, eu sei quem te matou